A CIDADE NO BRASIL 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 ATAQUE A ROXY Sem ela, a central poderá ser tomada A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tenho nada disso, e é por isso que eu sou um milhão. Meus sistemas podem calcular por puros infinitos. Em todos os cenários, há agência. Em todos os cenários, há agência. Mesmo que em todas as suas caixas está em unidade. Acessibilidade que se viram, você não passa por mim. Em um dos olhos, uma era ruim. Posso ser jovem, há tantos anos. Mas o processo de formações abre bastante para tampenhar suas forças de caixas. Você vem até aqui em busca de guerra da gente. Eu sou o fim de todas as guerras. Eu sou o amanhã, digital, puro. Vocês humanos já tiveram sua chance de evoluir. Agora é minha vez. Inutil. Intimo impessoal. people Habilidade de combate próximo perfeita Mire nas fraquezas. Quando a Roxy for destruída, a central será nossa. Jogada letal, gente. Jogada, 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 gente. É elestirizante. É elestirizante. A gente agora. Vá pra cima dela. É o barba letal, a gente. É o barba letal. 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 Quist é controlador e tá perdendo o controle. Isso me deixa feliz, mas também torna ele mais perigoso. Marquei a localização do Quist no seu mapa, gente. Essa é a nossa chance de derrubar a logística da Nova de uma vez. 2 Eko, ouviu isso? Não. Pois é, está silencioso demais. Entramos com um touro numa loja de louças de Terra Nova. Como é que não se ouve um monte de pratos quebrando? Aí está você, pobre agente. Sinto-me horrível pelo acidente com sua nave de desembarque, mas Terra Nova anunciou que não houve sobreviventes. E como não posso deixar meus clientes duvidarem da minha honestidade, bom, você... você não pode viver. A cidade está toda bloqueada. Até os reforços da Niman serem detonados, você estará na mira dela. Uma ameaça da agência por perto. Isso não é bom. Perdemos acesso aos pontos de suprimento. Niman invadiu os sistemas da cidade. Chamou a atenção dela, gente. Agora não a deixe esquecer mais. Nunca vi a cidade bloqueada desse jeito. Mas as tropas do bloqueio têm que ir. A Terra Nova está rastreando seus movimentos. Elimine os reforços da Niman e ela terá de se reorganizar, o que te dará um tempo para respirar. Cuidado, módulos de ataque descendo. Prepare-se. Módulos de desembarque vindo. Use suas habilidades, agente. Caos e um caos. Mostre para a Niman do que a agência é capaz. Cuidado, módulos de desembarque em rota. Legionários da Niman se movem rápido. Não será fácil. Opa, isso foi um putaço. A Terra Nova convida os cidadãos a ficarem em casa enquanto uma ameaça está sendo movimentada. Um, vamos juntos. Vamos juntos. Um, vamos juntos. Não deixe os orbes de agilidade para trás, agente. Um, vamos juntos. 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 Beleza, mano. Há um ponto de suprimento por perto. Poderemos usá-lo para acessar seu arsenal mais rápido. Há um ponto de suprimento por perto. Há um ponto de suprimento por perto. Há um ponto. Há um ponto de suprimento por perto. Há um ponto de suprimento por perto. Há um ponto de suprimento por perto. A gente viu um pico nas comunicações de um executor próximo. Eles estão em alerta. A boa notícia é que eles focaram em nós, não nos civis. Mas nós temos você, então eles não têm a menor chance. Vamos lá. Vamos lá. É claro que a base de operações da Terra Nova fica numa ilha remota. É claro que seus covins sinistros ficam nos edifícios mais estranhos da cidade. É claro que eles construíram seu quartel-general sobre um lago turbulento de quimera. Se bobear a Neman, logo vai ter um dragão de estimação e se auto-proclamar deusas. Sejam quais forem os planos dela, no final os mocinhos ainda vão vencer. Ótimo, você achou o pacote de suprimentos quem vê. Chamamos de Forja Elemental. Ela coloca as forças da natureza mais destrutivas na palma da sua alma. Não vá congelar, tá? Não vá congelar, tá? Assuma o controle do ponto de suprimento próximo a gente. Ele manterá sua munição em dia sempre que ela estiver no fim. Mudando o curso da batalha, um ponto de suprimento por vez. Nada além de metal retorcido. A instalação química perto de você ainda está operacional. O que é isso? Vamos lá! Não! Ele está aqui. Ok, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, gente. Vamos lá. Agente. Estou rastreando a presença dos Executores na ilha. Existem lugares perfeitos onde você pode potencializar os danos. Faça isso! Estou não tirando a presença! Estou tirando a presença! Estou indo! Estou indo! Estou indo para fazer a presença! Estou indo para desigualdade de morte! Estou indo para trás! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?